E aí galera esperta do Mundo Passaporte, fizemos aí uma trilha de aproximadamente 1 hora e 15 minutos De Barreirinhas até aqui nas margens do rio Cardosa, esse lady aqui do lado, nossa repórter primeira grande aventura dos rios maranhenses Não sabe nadar, mas aí já disseram que é tranquilo, passei aqui o seguinte, eu vou virar agora aqui a câmera para o outro lado A gente vai pegar uma boia, literalmente uma boia, uma cama de pneu e a gente vai descer flutuando o rio Cardosa É um trajeto de 2 quilômetros, dura aproximadamente 1 hora e 15 minutos, a água, a profundidade baixa, o ponto mais profundo dá 2 metros, é tranquilo Dizendo eles que é bem tranquilo, então estou calmo, qualquer coisa Não, mas o legal também que vai um guia acompanhando a gente, vai um guia explicando, dando garantia E é isso aí, você vai acompanhar essa viagem a partir de agora, vem com a gente A nossa guia é a Imosiane, aí Imosiane, beleza? Estamos aqui também com o Pedro, aqui da empresa Off-Road Acompanhando aqui o passeio conosco, é tudo com muita segurança, viu? Tranquilo Chegou a minha vez de embarcar, vamos lá O gostoso aqui, é que o contato com a natureza aqui é permanente, eu não estou fazendo nenhum tipo de esforço Isso aqui é a correnteza leve que está nos levando, a correnteza está levando, estou fazendo nenhum tipo de esforço Meu pé aqui, meu pé aqui no alto É isso aí, está gostoso, viu? Muito bom Olha só como a cadeia do turismo é importante, né? Por que que a cadeia do turismo é a maior fonte de geração de renda e oportunidade? Vou explicar para você porquê Eu estou aqui com a Imosiane, nossa guia, Imosiane, dá tchau, Imosiane Ela é nativa aqui do povoado Cardosa Antes, só a ocupação dela era estudante Como o Cardosa aqui começou a acontecer, ela virou guia Certo Não é isso, Imosiane? Com verdade Então você hoje ganha o seu dinheirinho aqui Nós estamos aqui com um grupo de mineiros, né? E como para mineiros tudo é um trem, é um trem bom Ó, a gente fez um trenzinho aqui, ó Ficou mais fácil aí, ó Nós já ensinamos aqui o Maranhês Para os mineiros, né? Aí eu já expliquei para ela Como é que fala não Como é que fala não em Maranhês aí, Camila? E como é que fala sim em Maranhês? Alô galera Essa é a história de um país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Por muito que eles queiram fazer mal esse país Esse país continua abençoado por Deus e bonito por natureza Mô Ziane, há quanto tempo você faz esse trabalho aqui de guia? Doze Doze anos? E o que é preciso para ser um guia no Cardosa? Perceber o rio É, saber nadar bem E ser morador da Cardosa Antes você fazia o que? Antes de ser guia? Só estudava? Só estudava Cardosa? Por que que o nome é Cardosa? Porque é uma antiga moradora que era Cardosa Cardosa ou Cardosa? Cardosa mesmo Era uma mulher Cardosa? Era Aí ficou o rio do Cardosa Aqui, para falar a verdade, o rio é o rio Formiga O nome do povoado é Cardosa Ele desemborca no rio Preguiça? Não É outro rio Qual é a extensão desse percurso? Dois quilômetros Dois quilômetros? E depois de uma flutuação de aproximadamente uma hora Uma hora e quinze Nós chegamos aqui ao ponto final Essa parada aqui Onde a Toyota que nos deixou estar nos esperando Aqui tem uma base Com comida Com bebida Para quem quiser Daqui é a hora da gente fazer o mergulho A gente curtiu um pouco Porque agora é o rio Cardosa Porque a gente veio só flutuando A gente não veio A gente veio só sentindo a água pelas costas Agora estamos sentindo o corpo inteiro Então, passeio belíssimo Recomendo Daqui é a nossa repórter Cileide Não sabe nadar E Cileide? Estava segura? Sentiu? Gostou? É, bem calmo Bem legal Uma experiência assim Bem confortável Dá para ir pensando em coisas boas Relaxando Maravilhoso Não, e legal Que a água é bem cristalina É, dá para ir Olha só E aí assim Tem umas aventuras Chegando mais próximo Das árvores Foi legal Gostei Dá para trazer filhos Família João, o que trouxe você para conhecer o Maranhão? Voltar de conhecer os Lençóis Maranhenses Primeiro, né? Esse foi o principal motivo 10 mil lagoas no meio de Dunas É lugar único no mundo Então não podia, como brasileiro Não podia deixar de conhecer aqui os Lençóis Maranhenses E depois vamos conhecendo os outros atrativos turísticos aqui do Maranhão Que são muito bonitos também São Luís O Delta também A gente tem vontade de conhecer Alcântara E conhecendo as demais belezas do Maranhão Gostou do passeio do Cardoso? Muito bom Muito bom Qual é a avaliação que você faz do passeio do Cardoso? 10 Não pode ser menos, né? Bom, e agora chegou a minha vez E curti o Rio Formiga Na verdade o povoado é o Cardoso O Rio Formiga A gente veio flutuando Água só na costa Mas agora eu vou dar o meu mergulho Tudo bem com a gente?